Eu vou falar para você 5 motivos para você escolher o Filmora Pro em vez do Filmora 10 Então eu uso o Filmora Pro Se você quer saber esses 5 motivos, fica aí no vídeo que eu vou falar para você Para começar, o efeito de áudio tem muito mais efeito de áudio do que o Filmora 10 E aqui eu tenho, por exemplo, nessa opção de efeitos A opção de escolher aqui, ó, áudio Tem um som de catedral, compressor, eco, equalizador Vários efeitos aqui que eu posso usar, por exemplo, o tom, o telefone Posso vir aqui e colocar telefone, o áudio vai ficar com som de telefone Se eu colocar aqui, por exemplo, deixa eu deletar esse efeito aqui Eu posso vir e colocar o compressor A opção do compressor, ela é muito melhor do que a do Filmora 10 Você pode editar aqui o estilo de compressão que você quer As outras funções, ela tem de reverb, equalizador, são efeitos que você pode estar usando aqui O equalizador, ele é de lado, tá vendo? E aí eu vou fazendo aqui as multipistas Então, esse programa Filmora Pro tem melhores multipistas Outra coisa que é bem interessante, que eu achei melhor É o proxy O proxy, essa opção, quando você aperta aqui com o botão direito e coloca aqui proxy Você pode escolher a opção de desempenho Que vai deixar um vídeo pesado em HD Mais leve pra você fazer a edição Mas na hora que você for exportar Ele ainda vai continuar na alta qualidade, né? Se você configurar lá na exportação Essa ferramenta, diferente da do Filmora 10 Ela ficou mais fácil de usar Ela ficou mais interativa Eu gostei bastante dela Ela é uma novidade do Filmora Pro, tá? Outra coisa que chama bastante atenção É a ferramenta aqui, ó Que tem aqui do lado Que é a ferramenta de keyframe Keyframe é aqueles botãozinhos que você coloca o efeito, sabe? Vou colocar aqui Um efeito de vídeo aqui Posição, tem um keyframe aqui Eu posso simplesmente adiantar aqui E tirar a opacidade Criar mais um keyframe aqui, ó Vim aqui, colocar a opacidade de volta Então você vai trabalhando aqui com keyframes E essa ferramenta aqui do Filmora O keyframe é mais fácil de editar Do que no Filmora 10 Então eu gostei muito mais aqui do que lá Então você pode simplesmente clicar no botão Colocar suavização Ou mexer por aqui pra escolher suave, direto Então é muito mais dinâmico Inclusive eu posso até mesmo Aumentar aqui a tela Deixar o recipiente flutuante Pra poder ter uma edição mais detalhada E essa que é a vantagem A próxima vantagem do Filmora 10 Que é a opção de você mexer as janelas do Filmora, né? Eu posso simplesmente colocar a janela aqui Aumentar, diminuir, tirar as janelas aqui Nessa opção Eu vou removendo as opções Eu vou deixando só o que eu quero aqui na área de trabalho Eu posso personalizar a área de trabalho do jeito que eu quero Eu posso salvar ela Como eu tenho aqui algumas já salva Como cortes Essa de cortes Quando eu vou cortar um vídeo Ela já tá personalizada Olha como é que ela é Eu venho aqui e só corto o vídeo Vejo o vídeo com um tamanho maior Mais amplo Então faço a edição mais fácil Então eu posso vir aqui simplesmente agora Definei de cortar o vídeo Redefinir a área de trabalho Então essa opção é muito boa Ela é bem mais vandajosa Do que a do Filmora Pro Que tem só aquela janela lá Bom E pra terminar São as multipistas Que são essa aqui E essa aqui Você pode criar várias multipistas aqui E trabalhar nelas Olha, inserir faixa Aí eu vou Quero colocar um áudio aqui Inserir mais uma faixa Quero colocar um vídeo aqui Inserir faixa Coloca mais um vídeo aqui pra cima Arrasta vídeo pra cima Arrasta vídeo pra cima Você vai inserir em quanta faixa Que você quiser E aí vai fazendo a sua edição Mais detalhada O programa que eu uso É o Filmora Pro Eu tenho os dois Peraí aqui Tem os dois Mas o que eu uso é o Filmora Pro Por quê? Porque o Filmora Pro Depois que eu aprendi a mexer Ele é mais dinâmico Pra mim trabalhar É claro Que o Filmora 10 Tem as suas vantagens E eu vou estar fazendo um vídeo Falando Dos cinco motivos Que você deve ter O Filmora 10 Em vez do Filmora Pro Mas é isso daí Espero que tenham gostado Curta o vídeo Se inscreva no canal Pra ajudar Valeu E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.